Jafari, Jafari. Falei com ele, falei, meu, como que era? Antes porque você ia lá no Espírito Santo e rimava com o cara e você nem nunca tinha visto na internet. É isso, nem sabia. Aí eu falei, isso era freestyle brabo, puro, né? É, você não sabia nada. Cada um tinha seu estilo muito próprio, porque ninguém tinha nem como tentar copiar alguém. Não tinha como, é pior. Cada um é bem autêntico, né? Era muito autêntico, mano. Era foda. Então, fala que você se inspirou em alguém sem internet antes, era você na... Não, acho que a maioria das pessoas da batalha, todo mundo é meio filho do MC dele. Ele foi o pai porque era a única que tinha filmado, assim. A não ser que você, depois, começasse a frequentar as batalhas e vai conhecendo a galera. E aí, na própria batalha, você vai se inspirando em outros. Mesmo nessa época que você, tipo... Que era bem antes que você estava rimando. Você tem ainda uns, sei lá, uns top de MC que você carrega ainda e fala, não, esses caras... Dessa época? Ah, é. Não, tipo, até hoje você acha, mano, esses caras... Não, dessa época, lá no Santa Cruz, um dos MC que sempre chegava na final no Santa, que eu já batalhei na final lá, é o Mamute, mano, que hoje apresenta... Apresenta, já foi jurado. Mano, o Mamute é monstro, pô, finalista da Liga dos MCs, lá no Santa ele era brabo. O Pauê, dessa época, o Nino, o Lucas Tristão, Lucas Tristão, monstro, mano, também. O Lucas Tristão, quando eu cheguei, ele só assistia, aí ele decidiu começar também, era difícil ganhar do moleque. É o Nino, é o... O Duzinho, mano, é o cara lá de Jundiaí, tava invicto, ninguém ganhava dele. Ele chegou lá no Santa, eu ganhei dele na final. Verdão. É, aí, caramba, você ganhou do Duzinho. E eu nem sabia também. Por quê, mano? Pô, o cara tava invicto há um ano, sei lá, e aí você ganhou dele. O Leite, MC, o Leite. É o Tiagão, que era ruivo, que depois trabalhou com o Emicida. O Tagarela e o Coel, né? O Tagarela e o Coel. Você até rimou contra ele, que ele tava batalhando. É, o Tagarela e o Coel, também monstro, dois dos maiores dessa época. Eu não cheguei a batalhar nessa época com eles, porque quando eu fui morar nos Estados Unidos, que eu ganhei bolsa lá pra jogar bola e sair, mas eu já ouvia falar pra caramba. O Coel era o brabo de São Paulo, né? O Coel, o Coel tá ganhando tudo, o Tagarela tá ganhando tudo. E eu fiquei de lá, morando fora, mas só, e aí, como é que tá as batalhas? Mano, vai ter um evento ali e tal. Falei, não, o Tristão ou o Coel vai ganhar. Aí, quem ganhou? Tagarela. Foi a primeira vez que eu vi. Quem é esse mano aí? Lá do litoral, mano. Chegou aqui em São Paulo. Manda muito, né? Orra. E o seu top de MC foi bem diferente, todo mundo que veio aqui, mano. E já trouxe MC, hein, velho? Não, eu tô citando os da minha época, né? Não, então, pra você ver, mano. Foi bem diferente. É, deixa eu... Mas se eu for citar de todos os tempos, é difícil, né? De todos os tempos. É, muita coisa. Eu tenho muito hoje. Mas com certeza o MC, tem que começar com ele, porque ele foi o pai, acho que, das batalhas. Era tudo mato antes, né? É, tudo mato. Então, a gente se espelhava nele. E ele foi o mais dominante da época dele, e todo mundo, querendo ou não, se inspirou nele. O MC, o César e o Orochi também foram dois caras muito importantes. Mudaram a cena, né, mano? Mudaram a cena do freestyle. O Orochi mudou a cena mesmo, assim. É, foram caras... Game Changer, né? A gente fala assim no basquete. Tipo assim, o Curry. Foi um Game Changer. Sou fã, brother. Eu sou Golden State Warriors. Então, tipo, tem que botar esses caras. Eu gosto muito dos MC de Brasília, o Alves, o Naui, o Cid. Os MC de Brasília têm uma ideologia, um lado que eu gosto pra caramba. Segura muito isso, né, mano? O Alves, meu irmão, o Salve Alves. Esses caras aí são também, com certeza, tem que estar no top 10 ali, pelo tudo que eles fizeram. Porra, olha só, a gente tinha um presentinho pra hoje aqui, perdão, te cortei a brasa. Ah, e o sanduíte. Presentinho, nada. É pastel brabo pra nós aqui, né? É pastel. Tem um x-zumbo aí, né? Salve. Salve, Vila do Pastel. Mano, eu fui na Brasilândia. Mano, é Brasilândia? Batalha da Brasilândia? Sim, Jardim Paulistano, né? Ele mora lá. Eu comi esse pastel, moleque, o que eu fiz de merchan pra esse pastel comigo? É lá da Brasilândia, é? Vila do Pastel. Ele patrocina a Brasilândia, né? Também. Orra, mano. Brabo demais, velho. Brabo demais. Você tá com fome? Quer comer depois? A gente come depois? Depois a gente come. Gu, deixa ali pra gente, então. É, mas tá. Vamos fazer aqueles stories brabo. Moleque, eu fiz tanto merchan nesse bagulho, velho. Tá ligado. Você viu a Brininha e o Brininha e o Brininha e o Sozano. Tá ligado. Vila do Pastel. Vamos que vamos. Vou fazer stories daqui a pouco pra vocês aí. pra tá ligado, né? Patrocínio é sempre bem-vindo, Gu.